Você já ouviu falar da hipófise, uma glândula pequena que controla as outras glândulas do corpo humano e que no final regula a produção da maior parte dos hormônios que temos? Se quiser saber mais sobre essa glândula tão importante e os principais sintomas, assista a esse vídeo com o Dr. Marcio Aurélio Silva Pinto, médico endocrinologista. Problemas na hipófise podem se manifestar principalmente de duas maneiras. Por aumento ou diminuição da sua função e por sua localização. Eu vou começar falando da função. A hipófise é chamada de glândula mestra, exatamente porque controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas do corpo, como tireoide, suprarrenais, glândulas mamárias, testículos e ovários. Faz isso por meio de hormônios produzidos na própria hipófise, que são específicos para cada glândula. Se a hipófise libera muito um desses hormônios, a glândula relacionada a esse hormônio aumenta a sua atividade. Se libera pouco, diminui. Tanto para mais quanto para menos, surgem os sintomas. Deu para ter uma ideia da complexidade disso? Eu vou explicar algumas dessas situações para ficar mais claro. A glândula tireoide. A hipófise controla a tireoide por meio de um hormônio chamado TSH. Se libera TSH demais, a tireoide vai aumentar a sua função, levando a um quadro de hipertireoidismo, com sintomas como aumento da frequência cardíaca, sudorese, perda de peso, intestino acelerado, dentre outros. Se, por outro lado, libera pouco TSH, vai estimular pouco a tireoide, levando a um quadro de hipotireoidismo, com sintomas como pequeno ganho de peso, lentidão, cansaço, inchaço no corpo, dentre outros. Repare que são todos sintomas da tireoide, mas no caso, o problema está na hipófise, que controla a tireoide. Os mesmos sintomas podem ser causados por problemas na tireoide, propriamente dita, que inclusive é muito mais comum. Daí, a importância é descobrir exatamente qual a origem do problema, se na hipófise ou na tireoide, antes de tratar. A mesma lógica vai valer para as outras glândulas suprarrenais. A hipófise controla as glândulas suprarrenais, ou também chamadas de adrenais, por meio de um hormônio chamado ACTH. Se estiver em excesso, ele estimula a glândula suprarrenal a produzir muito hormônio cortisol. Com cortisol demais, surgem sintomas como face arredondada e avermelhada, obesidade central, bolsa de gordura na transição da região cervical e dorsal, conhecida como giba, estrias violáceas grossas na pele, especialmente no abdômen, fraqueza muscular, pele fina com má cicatrização de ferimentos, pressão alta, osteoporose, pré-diabetes e diabetes, irregularidades menstruais e distúrbios mentais. A esse quadro damos o nome de síndrome de Cushing. Na deficiência de ACTH, os sintomas ocorrem pela falta do cortisol, sendo mais comum a fraqueza, tontura ao se levantar, mal-estar geral, dentre outros. Como já falei, esses problemas podem ser causados por um problema na hipófise ou na adrenal, propriamente dita. Para cada um desses, existe um tratamento diferente. Daí a importância do diagnóstico correto. Hormônio do crescimento, também conhecido como GH. O GH, hormônio do crescimento, exerce sua função de crescimento e desenvolvimento físico, agindo principalmente no fígado. O fígado, então, produz outro hormônio, chamado de IGF-1, que irá, de fato, agir sobre músculos, ossos e outros tecidos, promovendo o crescimento, desenvolvimento e outras funções. Existe um tumor na hipófise que libera GH em excesso. Quando isso ocorre, na fase de crescimento da criança e adolescente, pode levar ao gigantismo, pessoas muito altas. Mas quando o crescimento já foi concluído, na fase adulta, ele causa aumento de extremidades, como das mãos e pés, do nariz, aumento da testa, espessamento dos dedos, alargamento de mandíbulas, espaçamento entre os dentes, sudorese excessiva e aumento do risco de diversas complicações, como diabetes, alterações respiratórias, alterações da libido, infertilidade, risco cardiovascular, etc. Por outro lado, algumas doenças podem causar redução da produção do GH, podendo levar, na criança, a baixa estatura, maturação óssea e dentição atrasadas, dores de cabeça, voz estridente e cabelos finos. Já nos adultos, os sintomas da deficiência de GH são inespecíficos, podendo causar fadiga, aumento da gordura corporal, perda de massa muscular e osteoporose, prolactina e glândulas mamárias. A prolactina age estimulando as glândulas mamárias a produzirem leite. Dentre os tumores mais frequentes na hipófise, entre os que secretam hormônios, o mais comum é o prolactinoma. O prolactinoma produz prolactina em excesso. Na mulher, a prolactina em excesso leva a saída de leite pela mama, sem ela estar no período de amamentação, altera os ciclos menstruais, reduz a libido, atrapalha a ovulação, podendo causar infertilidade. No homem, pode também ocorrer saída de secreção pela mama e queda da testosterona, com redução da libido e infertilidade, testículos e ovários. A hipófise controla o ciclo menstrual da mulher e no homem, a produção de testosterona. É mais comum ocorrer um problema na hipófise que leve à diminuição do FSH e LH. Resultado, no homem, diminui a testosterona, libido e pode levar à dificuldade de ereção e infertilidade. Na mulher, ocorre alterações menstruais, redução da libido e infertilidade. Como falei, tanto a hipófise quanto problemas nos testículos, nos homens e nos ovários, nas mulheres, podem levar aos mesmos sintomas. Uma investigação detalhada consegue identificar onde está o problema. Além desses, a hipófise também produz outros dois hormônios, com funções diferentes, que são a ocitocina e a vasopressina. Além dos sintomas relacionados à função, tem também os sintomas relacionados à localização. Entre as alterações mais frequentes da hipófise, apesar de todas serem raras, a mais comum é a ocorrência de um tumor benigno chamado adenoma. Esse adenoma pode produzir em excesso um ou mais hormônios da hipófise, dando os sintomas que falei, e pode também comprimir estruturas vizinhas da hipófise, à medida que ele cresce. O principal deles é a perda da visão lateral. Isso ocorre porque a hipófise fica muito próxima aos nervos dos olhos, os nervos óticos, e seu aumento pode comprimir esses nervos. O tumor pode ainda crescer e comprimir a hipófise normal, causando deficiência de algum ou alguns hormônios da hipófise, resultando em alguns sintomas que já falei. É importante destacar que, na maioria das vezes, esses tumores não produzem hormônios, e são detectados acidentalmente em imagens de tomografia ou ressonância de crânio, feitas por outros motivos. A maioria deles são muito pequenos, menores que um centímetro. Em grande parte das vezes, nada precisará ser feito. Só o acompanhamento que irá variar de acordo com o tamanho do tumor. Nesse momento, você pode estar pensando, com tantos sintomas diferentes ou até sem sintomas, como é feito o diagnóstico de problemas na hipófise? Pela história clínica, exame físico e, no caso da hipófise, dosagem dos hormônios da hipófise e dos hormônios das glândulas que são controladas pela hipófise. Essas dosagens podem ser feitas como qualquer outra coleta de sangue, mas, muitas vezes, podemos precisar também realizar alguns testes, seja de estímulo ou supressão desses hormônios, para termos uma ideia mais clara do que está acontecendo. Frequentemente, esses diagnósticos não são simples e necessitam de um especialista para melhor esclarecimento. Em termos de imagem, a ressonância é o melhor exame para avaliarmos a região da hipófise. O tratamento das doenças da hipófise irá depender da sua causa. Os tumores produtores de hormônios poderão ser tratados com cirurgia ou medicamentos e, menos frequentemente, com radioterapia. No caso de lesões que levaram à deficiência de produção hormonal, o tratamento é feito com a reposição dos hormônios deficientes, além de tratar a causa de base que está levando à deficiência. Por isso, se você está com algum dos sintomas que falei ou já fez o diagnóstico de algum problema na hipófise, não deixe de procurar um médico, de preferência um endocrinologista. Se quiser saber mais sobre problemas hormonais, clique aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Doutor Ajuda clicando aqui. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação e Saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.